Os deputados repercutiram em plenário a morte do policial militar rodoviário Alexandre Maciel de 40 anos que foi atropelado na SC-108 em Massaranduba na noite do último domingo. Ele tentou abordar um veículo que vinha em fuga perseguido por outros policiais quando o motorista que foi liberado do presídio de Blumenau para o feriado de Páscoa atingiu o policial. Nós, essa semana, tivemos mais uma perda na força de segurança e foi, dessa vez, um cabo da polícia rodoviária estadual que foi atropelado e morto por um que estava na saidinha da Páscoa. Saidinha. Garantido pelo quê, deputado Gessé? Pela lei. Ele foi colocado na rua pela Justiça do Estado de Santa Catarina. Eu não preciso ir lá em Brasília. Aqui nós já temos problemas que chegam. Não existe uma máquina de dinheiro dentro da agronômica lá que ele imprime e manda para o sistema carcerário. Através dos impostos, dos impostos que não são poucos, quem te paga para manter essas pessoas longe do convívio social. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram moção de autoria do deputado Gessé Lopes, dirigida ao 13º Grupamento da Polícia Militar Rodoviária em Blumenau, pelo falecimento do policial. A moção é mais pelo pesar, sim, pelo agradecimento ao trabalho prestado do policial Alexandre e pesar pelo falecimento e condolências à família. É lamentável que esse tipo de situação esteja acontecendo no Brasil. Nós, como representantes do povo, não podemos deixar passar em branco esse tipo de situação e poder estar se manifestando aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Souza também se pronunciou sobre o caso. A primeira função de uma prisão é tirar o elemento perigoso da rua, do convívio com o cidadão inocente. Esse é o primeiro objetivo da prisão. Infelizmente, para alguns elementos do judiciário que, diga-se de passagem, tem o porte de arma garantido, se quiser, tem segurança, tem tudo. Coisa que nós, aqui hoje, não podemos ter. Não podemos ter, o cidadão não pode ter, mas eles têm. E eles não entendem isso. Que a primeira função de prender um meliante, um sujeito perigoso, é tirar esse cidadão de circulação das pessoas de bem. E aí E aí A primeira função de prender um meliante, um sujeito perigoso, é tirar esse cidadão de circulação das pessoas de bem. E aí A primeira função de prender um meliante, um sujeito perigoso, é tirar esse cidadão de circulação das pessoas de bem.